Oi, neném. Tudo bem? É? Tá tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? É? Tá tudo bem? É, filho? Coisa linda. Linda. Oi. Tudo bem, tá? É, filho? Ai, que gracinha. Que gracinha. Fala com o papai, fala. Oi. Fala. Linda. Papai tá aqui, ó. Fala com o papai, fala. É? O que é que você quer? Tá querendo ficar sentadinha, né? Hein? É? Quer sentar, né? Ai, que legal. Ei, maravilha, hein? Coisa linda. Lindona. Oi. Lindona. Oi, lindona. Isso. Isso. Reclama, vai. 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 Ah, você tava rindo, agora vai chorar. Oi, boneca. Ai. Ah, 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 ah.